Você Brincou Não vai colar Você pisou na bola Quebrou o meu encanto E ainda fui me pedir Me pedi pra voltar Cansei de te esperar Não vou te perdoar Você vai me pagar por tudo Com asas pra voar Se quer pagar O desejo todo mundo Você brincou Você perdeu Agora o jogo é todo meu Você traiu Me fez chorar Papo furado Não vai colar Você pisou na bola Quebrou o meu encanto E ainda fui me pedir Me pedi pra voltar Cansei de te esperar Não vou te perdoar Você vai me pagar por tudo Com asas pra voar Só quero cantar lá Poder sair com todo mundo Cansei de te esperar Não vou te perdoar Você vai me pagar por tudo Com asas pra voar Só quero cantar lá Poder sair com todo mundo Ou 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 Obrigado.